Olá aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje estamos aqui começando mais um vídeo de Roblox aqui no canal E hoje estamos em uma mansão abandonada porque tem um caso de lobisomem aqui no Roblox, entendeu? Então a gente vai investigar o caso, ou possivelmente ser um lobisomem, um caçador, eu não sei né galera Então vamos lá, mas eu quero pedir para todo mundo que gosta de Roblox aqui deixar o like aí embaixo E eu não esquecer de comentar um se vocês querem que eu traga Roblox todos os dias, vejou? E eu também não estou sozinho, estou com o meu amigo Paulinho, e aí Paulinho, de boa? Fala meu querido! Mas vai matar os lobisomem ou não vai? Ih Filoni, vai matar todos Mas vai caçar galera, bora para a partida! Beleza galera, estamos aqui na partida já e eu sou um civil, ou seja, eu vou ter que correr do lobisomem Paulinho, cadê você moço? Mano, eu estou, sei lá onde que eu estou aqui, no meio da floresta aqui e eu tenho um bigodinho Cara, eu sou uma menina loirinha aqui ó, com cara de brava, eu quero matar o lobisomem Olha aí Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Alden, Alden O meu é Nigel Esse cara aqui parece ser o lobisomem galera, esse rib aqui ó, parece ser o lobisomem Paulinho, a gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte galera O lobisomem, ele não está na forma meio que lobo dele, ele é humano Ele é humano por enquanto, ele pode se transformar e se destransformar a hora que ele quiser Então, temos que ficar desconfiado de todo mundo, ou seja, meu Deus! Tá aí o lobisomem? Tem um cara morto aqui no chão Ai o lobisomem eu estou vendo Eu peguei uma besta, eu vou ser o caçador de lobisomens Não, onde que ele está Paulinho? Ele está em cima da casa, ele está em cima da casa Mas eu estou em cima da casa também moço O que? Pera aí, dá um pulinho aí, dá um pulinho Eu sou o Alden, eu estou pulando aqui ó Não, eu acho que eu estou aqui então, calma, eu estou subindo na coisa, eu acho que eu cafundi um pouquinho Como que é seu nome? Nigel, Nigel Nossa, ele está ali, ele está ali Paulinho, eu vou atirar nele, eu vou matar a fera Ah, ele me matou Eu matei Pera aí, matou, boa Como assim? Eu ganhei Eu matei o lobisomem Boa, lobisomem morreu O Donizinho mata todo mundo Não tem dessa aqui não Mano, a gente já começou a partida bem já Já caçamos lobisomem, Paulinho Já vi que vai ter história para contar, mano Caramba, galera Vamos esperar a próxima partida e vamos ver quem que vai ser o próximo lobisomem Beleza, galera, estamos na próxima partida aqui E já está com um minuto o tempo, né? E Paulinho, meu querido, como é que você está aí, meu querido? Nossa, eu estou ouvindo barulho Estou, estou benzão, estou benzão Pera aí, como assim está benzão, Paulinho? Ah, estou porque eu estou vivo Ah, bom, caramba, mano Eu sou o Oakley Você é o Oakley? Tá, mas você é civil ou é o lobisomem? Eu sou o nursing Caramba Peguei a besta aqui, Paulinho A besta está comigo Já acabou? Aqui, aqui, aqui E aí, moço, beleza? Opa, rapaz Caramba Vai aqui para mim O que? Você é mó, menininho Eu sou uma bailarina, mano Você é um velhão da Oakley Você é um velhão chavoso É, filho, sou um velhão medieval que é muito louco Caramba, Paulinho Toma cuidado, mano Que eu já estou ouvindo um monte de gente cair daqui E aproveito que eu estou com a besta, irmão Se o negócio ficar feio aqui Já vou dar bestada na cara dele Então anda comigo Então eu vou andar contigo Tá, quantas pessoas aqui tem viva? Você sabe? Ah, como que olha? Eu não consigo ver Nossa, aqui falta 30 segundos Falta 30 segundos Se ele não matar ninguém, a gente vai ganhar Vamos para fora É, ele deve estar lá para fora É, exato Vamos lá para fora Vamos lá para fora Nossa, tem um moço ali Tem um moço ali, Paulinho Tem um moço ali, ó Olha lá, ele está cunhando Ele está cunhando Será que não pode ser? Se ele vier para trás da gente Mas às vezes ele não viu ainda Caraca, eu me perdi de você Estou aqui na porta Estou na porta de novo aqui, ó O cara entrou dentro do coisa Mano 5 segundos, 5 segundos O que? Ai! Mano Você é um pilantra, Paulinho Você é um pilantra Você Era isso E o tempo todo Esperou Eu é? Peguei ele, Paulinho Pega o Benedito Então vai Nossa Meu Deus Vai acabar Peguei ele Mano Nossa, velho O Paulinho virou um lobisomem, mano Você é muito pilantra, Paulinho Caramba, mano Oi Eu tinha pegado a besta Eu podia te matar Poderia mesmo Por isso que eu ficava Nossa, mano Eu não acredito nisso Vai, Paulinho Vai Tenta entrar em joguinho agora Já que você é o lobisomem, né Nossa, que pilantra, mano Eu vou te ajudar Tem um aí perto da árvore Volta lá Volta lá atrás Aí Não, seu lado esquerdo Seu lado esquerdo Tem um cara aí Lado esquerdo Esquerdo Calma Aí, por aí Tem um cara aí Aí por perto Aí mesmo Ele tá aí ainda, Paulinho Ele tá aí ainda Ali pra trás Pra trás Nossa, três segundos Já era Mano, ele tá mocado Ah, caramba O cara escondeu muito, mano Nossa Olha lá, ó Ele tava aí perto dessas árvores, Paulinho Meu O cara escondeu muito, velho Nossa, galera O Paulinho era o lobisomem, mano Que pilantra Que pilantra Aí, faltou só ele Faltou só ele Você ia ganhar, mano Caramba, mano Muito boa, Paulinho Muito boa Jogou estratégico, né Não pode falar, galera Quando você é o lobisomem, você não pode falar Então, vamos pra próxima Se agora eu virar o caçador Eu vou ficar esperto com você, hein, Paulinho Ligeiro É, galera Voltamos aqui pra próxima partida E, meu queridão Eu sou a Nora Sou uma mulher aqui que parece Muito forte E destemida E você, Paulinho? E eu sou o Melvin Melvin Fechou, cara Temos aqui Um minuto, né Pra ver a vítima Ou melhor O lobisomem E nos tornar a vítima, né Então Teremos cuidado, meu querido Pro amigo Paulinho Nossa Tive uma ideia Que ideia que é essa? Vou ficar em cima da cabeça Da menina aqui, ó Ah, ela me tirou Filho da mãe Nossa Mano, eu tava em cima da casa aqui Não tem ninguém lá Vou descer Mano, tá cheio de gente aqui, vai Aonde? Diante da casa Meu Deus, o lobisomem Ai, corre Caramba, cadê o lobisomem? Corre, ele tá dentro da casa Ele tava descendo a escadinha Na onde que ele tá? Nossa, eu tô aqui Eu tô vendo um monte de 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 pessoa no chão, mano É, é, exatamente Eu corri Eu tô aqui pra fora Caramba, Paulinho O cara saiu atacando todo mundo Tava nem vendo Nem ligou Cadê, cadê Nossa, eu vi mais uma morte no chão aqui, mano Benedito Mano, ele me escondi Cara, onde você tá, mano? Eu tô Dentro da casinha Pera, mas Nossa, ferrou, mano Ele deve tá aqui dentro dessa casa Caraca, o lobisomem é bom, velho Tá pegando mal Tanto de minuto Ah, não é bom Eu acho que tava todo mundo junto, né, Paulinho? É, também tem isso Caramba, eu tô aqui na igreja Cadê você? Mano, eu tô Subindo agora Porque eu não Eu não faço a mínima ideia Onde eu Eu posso esconder Subindo pra onde, moço? Você me dá a casa, né, Zé? Você vai subindo aonde? Ô, moço Tem um monte de lugar pra subir Parece que Mano, parece que tem Eu e você e mais dois, Paulinho Eu e você e mais dois? Sim Então esses dois devem ser lobisomem, não Mano, o cara é pilantra, velho Caramba, cara Ele tem menos de um segundo minutinho Eu tô vendo um cara lá embaixo, ó Não, onde? Ele entrou na floresta agora Cuidado, moço Cuidado Entrou na floresta? É, o nome dele é... Eu tô com o crossbow, eu tô com o crossbow aqui Eu vou lá atrás dele Ah, eu tô vendo um carinha É, eu, é, eu, é o Nora É, é você mesmo Tô indo atrás de você Cadê, cadê? Eu tô... Aqui, 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 ó Ô, moço Ah, lobião Eu sou o lobião, meu filho Caramba Cadê o... Mano, você sabe do cara Cadê ele, Paulinho? Mano, tem um cara, Doni Que tá dentro do... Eu nem sei como que ia entrando ali dentro, velho Pera, tem um... Tem um... Nossa, Doni, você não vai ganhar nunca Como não? Os dois tão em cima da casa, velho Os caras tão... Achei! Você dá um... Você pode dar um rugido aqui do lobião E consegue ver onde que eles tão Sobe, sobe ali, sobe ali Peraí, tem um cara aqui, tem um cara aqui, moço Tem um cara aqui, tem um cara aqui, moço Tem um cara aí? Aqui, aqui, achei ele, aqui, ó Peguei ele Boa, consegui fazer a boa Deixa eu dar o ruivido Deixa eu dar o ruivido Nossa, tem dois ali, ó Agora que eu descobri essa habilidade Dá pra ver, Paulinho Tem um ali em cima Ah, tinha isso? Tinha isso, mano Tem um ali, tem um ali, ó Tem um ali, ó Ali, ali, Paulinho Achei ele, achei ele Já fragou, né? Já fragou Correu lá atrás dele Vem cá, Altinho Vem cá, Altinho Já era Pronto, capturei o elto Ó o seguinte, ó Volta Entra dentro desse quartinho aí Pera, deu o ruivido aqui pra ver onde que ele tá Achei! Tem em cima, em cima Eu vou fazer o parkour Fazer o parkour aqui Pra mostrar que lambiome também sabe fazer parkour Nossa, olé Ó o olé aqui, ó Ó o olé aqui, meu queridão O Donizinho caiu Como lambiome, meu querido Caramba, galera Que minigame louco Wolf Victory, né? Donizinho matou todo mundo É desse jeito mesmo, tá ligado? É nóis, mano Vamos pra próxima Galera, estamos aqui na próxima partida E o que acontece, galera? Eu acho que tem muita gente que não entendeu ainda O que que tá acontecendo aqui, né? Basicamente, a gente tá aqui no tempos medievais E tem um lobisomem entre a gente, né? A gente descobriu agora Que tem um lobisomem entre a gente Só... Paulinho O que, o que? Tem um... Tem cara morto aqui Eu vi um cara entrando pra cá, galera Nossa, eu tô escutando muito barulho, velho De gente sendo atacada Caramba, ferrou Eu tenho que achar um lugar pra me esconder, cara Ó, eu tô em cima de uma casinha Dona, o meu nome é Broke Que é uma menininha Broke, meu nome é Oakley Sou chavoso aqui Galera Eu tô de Juliette Eu tô chavoso Galera, o que acontece? Esse aqui é tipo um murder É tipo um murder Vai ter o assassino, né? Que é o lobisomem Ele vai tá caçando a gente E vai ter... Entrou um cara comigo aqui, mano Tem um cara me seguindo, mano Ih, meu filho Tô correndo, relaxa Aí vai ter o assassino, galera Que é o lobisomem E tem o caçador do lobisomem, né? Que vai salvar a gente A gente por enquanto é civil Nossa, eu acho que eu te vi O cara tá seguindo ainda Sério? Pilantra, mano Nossa Eu peguei o arco dele Eu vou pegar o arco aqui, ó Peguei o arco do caçador Não segue... Mano, o cara tá me seguindo ainda, Paulinho Eu tô sentindo que esse cara é o lobisomem Você tá de cabelo branco, não tá? Tô de cabelo branco Sou um barbo de cabelo branco Eu dou flecha nele ou não dou? Dá a volta, dá a volta na casa Eu morri? Morreu? Não sei como Ele me pegou pelas costas Caramba Esse pilantra aqui, mano Deixa eu ver se era ele, galera Se for ele Eu vou ficar muito pistola Deixa eu ver Ele tá embaixo... Não era, não era Era outra pessoa, Paulinho Era outra? Eu não posso falar Senão o Paulinho vai ficar... Vai perder Não é que você... Ah, que eu te achei Você se brunte aqui Aham Vai pra fora, vai pra fora, Paulinho Pra trás, pra trás Vai pra trás Não, pra trás Tu passou... Aí, vira pra direita Na portinha ali, entra na portinha Ai, meu Deus, calma Vira pra direita Agora segue reto aí Lá fora vai ter o arco do caçador É o único jeito de você ganhar Do lobisomem Pegando aquele arco E dando uma flechada nele Com o dardo de prata, né Ali pra frente ali, Paulinho Olha lá Achei, 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 achei Olha eu morto ali, meu Deus Pega, pega O Oakley Vai, o Oakley Isada morreu Ele tava aí pra dentro, Paulinho Cuidado Então, ó É só atirar, né Então é... Nossa, ele lá em cima, poço Não é ele lá, não, né Ele lá em cima mesmo Não, eu acho que não Não é bom ser escar não, Paulinho Não sei se tem flecha infinita Mentira Meu amigo Meu Deus Caramba O Paulinho meteu um arco e fecha ali Toma, molecão Caraca, velho Muito boa, Paulinho Muito boa, velho O Wolf morreu E a gente ganhou Essa partida, né Os civils ganharam, galera Vamos ver Se a próxima partida A gente é um lobisomem Ou até mesmo um caçador Ou um civil de novo, né Beleza, galera Pra finalizar aqui Estamos como civil, né Paulinho, fala que você não é lobisomem, moço Eu estou no lobisomem Mentira Ó, meu nome é Fern Eita, pego O cara que puxou a besta aqui O meu é Oliver Ih, então já sabemos que tem lá o... Nossa, mano O, mano O Walkley tá me seguindo, Paulinho Mano, o cara que chama Stockley É o... Oita, o Walkley tá aqui Então... Ai, eu tô lá em cima da casa Sobe aqui, moço Calma, calma Em cima, em cima, em cima mesmo? Em cima, em cima tudo Tá, eu vou tentar subir aí Tô aqui em cima Tem um York aqui também Eu vou ficar ligeiro com ele Porque faltando 50 segundos Ninguém matou Nossa, o cara puxou a besta aqui, ó Tô vendo Tô vendo a ação Tô vendo como tá acontecendo aqui Tá vendo ali, né Olha o tanto de gente Olha o tanto de gente que tá ali dentro É, eu tô vendo Se o... Nossa, virou o lobisomem Virou, quem que era? Eu não vi Eu também não vi Você ouviu o barulho Eu só ouvi o barulho Eu vi ele correndo Nossa, ele tá vivo Será que é esse daqui, galera? Nossa, o Walkley tá aqui em cima Tô apostando minhas fichas no Walkley Faltam 20 segundos Se não matar, vai perder Tem gente que se esconde É tudo pra... O cara tá correndo atrás de mim O cara tá correndo atrás de mim, Donny Cuidado, Paulinho Cuidado 10 segundos Ele deve estar desesperado Atrás de Kill Cadê ele, moço? 5 segundos 4, 3, 2, 1 Não sei, acho que ele vai ganhar Ele vai ganhar 1 Boa Ganhamos Quem que é? Mano, era a Radela E a Radela não conseguiu fazer nada Ela tava correndo lá Ô, Radela Por que você tava correndo, moço? Galera O vídeo vai terminar por aqui Espero que todo mundo tenha gostado Se gostou, já sabe Deixa o like aí Se vocês querem mais aqui Nossos queridos Hellblocks Deixa muito like Não esquece de comentar um aí Que eu vou estar trazendo todos os dias Fechou? Então é isso, galera Valeu Falou E Donatello Saindo Fui E aí E aí Obrigado.